Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer contar com a presença de vocês nessa tarde e ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho para vocês o trabalho que a gente está desenvolvendo no ITA em parceria com o Instituto César do Recife, nessa área de Sistemas Aéreos Não Tripulados. Vou fazer uma apresentação, deixa eu pedir aqui para, pode liberar a apresentação. Esse que está em vermelho é o tema da palestra que nós dividimos em duas partes. A primeira parte eu vou falar com vocês e na sequência o Henrique vai complementar. Iniciando essa primeira parte sobre os veículos aéreos não tripulados, eu queria colocar como é que vai ser a nossa agenda. Vou falar um pouquinho sobre os primeiros VANTs, rapidamente, só para contextualizar. Depois falar também os VANTs como eles estão hoje. E depois nós vamos começar a falar sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria com o Instituto César, que é um projeto patrocinado pela CHESF, que é a companhia hidroelétrica do São Francisco, uma elétrica muito grande do grupo Eletrobras. E que a partir desse ponto, então, discorre o conteúdo seguinte, desde os requisitos de alto nível desse sistema, as nossas diretrizes, o sistema de imagemamento e as plataformas que nós estamos utilizando e uma finalização. Bom, falando um pouquinho e rapidamente de história, o primeiro VANT, na verdade, ele foi implementado como um balão. Ele data de 1850, na Itália, ele foi utilizado em combate pelo exército austro-húngaro e, na sequência, em 1880, nós também tivemos uma ocorrência semelhante de atuação de veículos com alguma intenção, no caso bélica, implementado com balão. Isso foi na Rússia em 1880. E essa foto, essa ilustração que aparece embaixo, refere-se a esse acontecimento de 1880. Os primeiros VANT também foram implementados com pipas. Então, nós temos também na mesma época, no mesmo ano, em 1880, na França, a primeira vez que foi realizada a fotografia aérea. E, para isso, o veículo utilizado foi uma pipa. Nos Estados Unidos, naturalmente, na sequência dessa primeira ocorrência desse invento, surgiu também uma operação baseada em pipas, só que com 17 pipas, que é essa ilustração da direita. A da esquerda é da França, a da direita é dos Estados Unidos. Nesse caso, já se começou a utilizar o VANT, vamos chamar assim, que no caso era uma pipa, nessa época, para investigação de impactos de alguns eventos naturais. Essa foto que aparece aqui, é uma foto tirada a partir de uma pipa, em 1906, nos Estados Unidos, uma foto aérea, utilizando uma câmera panorâmica, que foi um fato bastante conhecido, divulgado e citado até hoje, que foi um terremoto de grande impacto, um terremoto de São Francisco. Ainda falando sobre os primeiros VANT, quando começa a parecer ficar com cara de VANT mesmo, aí a gente tem, em 1917, o surgimento do que eles chamaram de torpedo aéreo, chamaram de torpedo aéreo do Sperry. Isso foi durante, no início da Primeira Guerra. Então, já se tinha uma intenção militar para a aplicação desse tipo de veículo. Em 1918, nos Estados Unidos também, nós tivemos, esse também é bastante emblemático, é o Kettering Bug. Foi chamado de Kettering Bug, em homenagem ao nome do criador, do construtor do veículo, do avião. E ele, são duas fotos, né, da mesma ocorrência. Ele tinha capacidade de voar 500 milhas, com 80 quilos de explosivos, né? Também com finalidade bélica, na sua intenção original de projeto. Ainda nós temos, na sequência, também bastante emblemático, o Radioplane OQ1, que foi o primeiro VANT rádio controlado, né? Até então, porque, isso, essas coisas são muito naturais para a gente hoje, né? O aeromodelismo, as comunicações, né? O wireless, isso é uma coisa muito natural. Mas, naquela época anterior, né? A época dos slides aqui anteriores, não havia essa facilidade de comunicações, né? Foram criações que sucederam outras ocorrências, como essa, por exemplo. Então, aqui, em 1939, aqui nós estamos entrando já, segundo a guerra, tivemos o primeiro VANT rádio controlado, que deu sequência a diversos. Foi até o número 19, nessa série OQ. Bom, mas vou dar um salto, né? E vamos para os VANT nos dias de hoje. Eu coloquei, escolhi aqui, um slide que apresenta, realmente, os dois extremos da tecnologia e que mostra, também, a abrangência dela, a diversidade de soluções. Do lado esquerdo, você tem um VANT que cabe na palma de uma mão. É um beija-flor, um hummingbird. E, do lado direito, você tem um VANT muito grande. São sempre veículos que não possuem piloto a bordo. Nesse lado direito, o Global Hawk, também americano, ele é muito grande. Para a gente ter uma ideia, eu estou citando aqui, nesse outro slide, o Predator, que também é um avião muito utilizado, né? Um VANT muito utilizado pela Força Aérea Americana, né? Nessas guerras que os Estados Unidos se envolvem lá, com o Oriente Médio e tal. Ele usa muitos deles, né? E nós temos aí alguns dados, né? Como a envergadura, o peso dele, massa de decolagem, a velocidade que ele alcança, o teto de voo e tal. E o mesmo aqui para o Global Hawk. Dá para perceber, pelos dados, a envergadura do Global Hawk, muito grande, 35 metros, comparada com os 15 metros do Predator, né? E veja também o teto de voo do Global Hawk, 65 mil pés, é muito alto, né? É muito superior ao teto de voo das aeronaves comerciais, né? Então, é realmente um projeto muito especial. Para a gente ter uma ideia, comparando o tamanho dessas aeronaves que nós estamos citando, veja como referência o Boeing 737, que é uma aeronave conhecida, tripulada. Veja que a gente tem o Global, do lado esquerdo do Predator, mas a figura maior que está sobrepondo é a do Global Hawk. O Global Hawk tem uma envergadura maior do que uma aeronave muito grande, como o Boeing 737, que nós utilizamos, que é tripulada e que é utilizada para transportar muitas pessoas. Falando um pouquinho sobre atualidade, né? Estou dando um destaque aí, em vermelho, para a terminologia que está mais em utilização nos dias de hoje. Porque os primeiros vantos foram chamados de drones, né? Como se fosse um zangão, né? Como se considerou no início. Depois ficou muito difundida a nomenclatura do UAV, né? Que é o veículo aéreo não tripulado. O UAV realmente é uma sigla muito forte, né? Muito marcada, né? Na história. Mas, considerou-se, criou-se, vamos dizer assim, uma subdivisão, uma subcategoria, dentro do que a gente chama de UAV, regularmente. Porque o UAV é uma aeronave não tripulada, que tem um voo autônomo. Aí, se criou uma subcategoria, por questões de segurança, até para classificar o que vai ser autorizado para voar em determinadas condições, tem a subcategoria do RPA. O RPA é a aeronave pilotada remotamente. A aeronave pilotada remotamente não é o aeromodelo. Ela tem uma autonomia. O remotamente que a gente fala é o seguinte. É uma aeronave que não tem piloto a bordo, mas tem piloto no solo. Essa é a diferença. Então, o piloto, ele acompanha e ele pode intervir no plano de voo da aeronave a qualquer momento. Então, é o RPA. Então, hoje, o que se fala, quando se vai falar em VANT de uma maneira mais séria, mais profissional, mais industrial, para aplicações civis, que é uma tendência agora, você vai falar em RPA. Mas também evoluiu o seguinte. Não dá para você pensar apenas no avião VANT, seja ele asa fixa ou asa rotativa, que vocês estão vendo aqui. Você tem que pensar em mais do que o VANT. Você tem que pensar no sistema. Então, além do VANT, é muito importante que você tenha a estação de controle no solo. E é muito importante que você tenha um piloto habilitado para fazer essa operação. Então, quando se fala em operação regulamentada, precisa da certificação das diversas partes do sistema. Do avião, do piloto, da estação de solo e outros componentes que também, eventualmente, existirem. Então, passou-se a falar em UAS. UAS, então, agora não fala mais UAV. Você fala que é o sistema da aeronave não tripulada, que é mais abrangente que apenas o avião, que o veículo. Na sequência, na subcategoria, a gente tem em vermelho o termo que domina hoje, de maneira internacional, que é o RPAS. Que é o sistema da aeronave remotamente pilotada. Também falando sobre o status atual, tem uma coisa muito importante que é a regulamentação. A gente pode fazer muitos experimentos privados, porém, dada a questão relacionada com a segurança que envolve qualquer voo de qualquer aeronave, é muito importante que os desenvolvimentos, os projetos sejam alinhados com os documentos, com a regulamentação da área. No caso aqui do Brasil, a nossa agência de aviação civil, porque militar, se o vante é militar, então ele segue outros trâmites. Nós estamos falando das aplicações civis, que é a área onde nós estamos atuando, junto com o Henrique, com o Instituto César. Se tratando de aviação civil, então o organismo responsável aqui no Brasil é a ANAC. Mas ele é responsável pelo quê? Pela certificação da aeronavegabilidade do avião, do sistema. Mas é a aeronavegabilidade. O que que hoje a ANAC pode prover? Ela pode prover um certificado de aeronavegabilidade para um voo experimental. Ainda não existe uma regulamentação para o voo remunerado, né? Para uma prestação de serviços ou algo que seja diferente de um experimento. Mas estamos caminhando para isso. E isso está definido, essa CAVE, para essa finalidade, está definida na instrução suplementar ali citada e que é muito recente. É de outubro do ano passado. Além disso, também tem um outro órgão importante nesse assunto, que é o DCEA, né? Que é da aeronáutica, que ele é responsável pelo controle do espaço aéreo. Então, tudo que vai voar tem que ter um conhecimento prévio de quem faz o controle do espaço aéreo para que o organismo que faz o controle do espaço aéreo possa comunicar às demais aeronaves que estiverem voando naquele mesmo espaço, que tem um VANT por ali, por exemplo. Bom, e essa autorização, ela ocorre através de um documento que é chamado de NOTAM, é uma sigla internacional, que é um aviso para o homem que está voando, para o homem que está no ar. Também o DCEA, ele tem uma regulamentação, já mais antiga, que trata dos procedimentos para solicitação de uso do espaço aéreo. E também tem a ANATEL. A ANATEL é a Agência Nacional Telecomunicações. Mas essa trabalhando também está próxima de publicar, para consulta pública, a definição das faixas de operação regulamentadas para a VANT. Então, essa é uma área que está bastante emergente. Esse impacto a gente observa nos próprios órgãos regulatórios. Muito bem. Então, a partir de agora, eu vou falar mais especificamente do projeto que a gente está trabalhando. Eu vou falar um pouco, depois o Henrique vai fazer uma segunda parte. Esse é o título do projeto, como ele foi aprovado, como ele é reconhecido, em nível de ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência que regula esse tipo de projeto de P&D. É um projeto de pesquisa e desenvolvimento que necessariamente envolve universidades, institutos de pesquisa. É a aeronave não tripulada autônoma para inspeção de linhas de transmissão. Então, nós temos aí uma parceria para desenvolver esse projeto. Constituída pela própria CHESF, que é a financiadora, que é interessada na utilização futura operacional desse tipo de sistema. Do ITA, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, São José dos Campos. da Fundação Casimiro Montenegro Filho, que é a fundação com a qual o ITA trabalha. E o Instituto César, que é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados em Recife. De onde o projeto é coordenado pelo Henrique. Muito bem. Só dar um contexto, né, desse projeto. Como eu falei, é um projeto P&D, regulamentado pela ANEL. A CHESF é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. E o objetivo desse projeto é prover uma solução de baixo custo. Então, eu deixo de frisar o baixo custo, porque é algo que não pode onerar o sistema. Pelo contrário, ele tem que gerar uma economia para valer a pena, né, para ser viável para a empresa elétrica. E não só para a CHESF, para outras elétricas do sistema Eletrobras e fora do sistema Eletrobras também. Então, tem que ser de baixo custo. A gente não pode pensar como o americano que faz o Global Rock. Não é isso. Tem que ser algo mais simples. Mas ela tem que ser validada experimentalmente com o objetivo de fazer a inspeção de linha de transmissão através do que a gente está muito acostumado a chamar de VANTE e que também podemos chamar de IRPAS. Por que fazer a inspeção de linha de transmissão? A inspeção de linha de transmissão, ela é parte do processo de manutenção da linha de transmissão. E aí, não precisamos entrar no assunto apagões e coisas parecidas para a gente falar e para vocês entenderem a importância de se fazer a manutenção preventiva nas linhas de transmissão que são muito longas, são muitos quilômetros de linha no Brasil todo. Então, para que é que faz a inspeção? Para detectar defeitos na linha, para observar e também detectar o crescimento de vegetação, porque a vegetação também pode roubar o sistema. Ocupação indevida da área da faixa de servidão, que é por onde passa a linha de transmissão às torres. Também o cultivo, que também não é permitido, porque sempre a responsabilidade é da companhia elétrica. E a motivação para fazer o trabalho dessa forma, com o veículo aéreo não tripulado, é que a inspeção aérea tripulada, que é comumente feita com o helicóptero, ela tem algumas características que a gente pensa que poderiam ser mitigadas com o uso de uma aeronave não tripulada de baixo custo. A primeira característica é que ela tem uma operação programada de alto custo. Custa muito caro a hora do helicóptero, a hora do piloto, o combustível, enfim. É um procedimento caro, um helicóptero, para essa finalidade. Se precisar do helicóptero, de fazer essa inspeção, num momento de emergência, uma inspeção não programada, vai ficar muito mais caro ainda e vai ser bem difícil de contratar. Porque essas empresas elétricas, essas que são estatais, elas têm uma burocracia maior do que as empresas privadas, por questões de licitações, essas coisas todas. Então é difícil. Também para a operação noturna, não dá para você pensar no uso do helicóptero tripulado, porque torna-se muito perigoso. No caso do VANT, dá para você pensar. E ela é muito perigosa. Tem inúmeros relatos de helicópteros tripulados que sofreram acidente. E aí, as diversas companhias aqui do Brasil já perderam vários funcionários, pilotos. É algo realmente perigoso. E o impacto é perigoso para quem está no helicóptero e é perigoso para quem está no solo também, por uma situação eventual que aconteça. O impacto na energia cinética é muito elevado de um helicóptero com aquela massa, com aquela potência. É complicado. Então, dentro da motivação, além do fato da inspeção tripulada ter as características, por outro lado, o nosso sistema elétrico brasileiro, ele tem cerca de 100 mil quilômetros de linha de transmissão. Ou seja, é muita linha de transmissão. E nós estamos falando aqui, são as linhas de alta potência. 500kV, 750kV. É de alta, são aquelas linhas de alta potência. Não estamos falando das linhas de distribuição, que então o número é um absurdo. Nós estamos falando dessas que são mais críticas, que são as artérias, vamos dizer assim, do sistema. Só lá na Chesf, sob a responsabilidade da Chesf, existem cerca de 20 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, é muita linha de transmissão para ser percorrida e fiscalizada e monitorada para essas finalidades que a gente falou. Os requisitos de alto nível. Então, o requisito, agora, não é simplesmente um VANT, é um RPAS. É um RPAS com um plano de voo programado. Então, a aeronave já decola com o plano de voo definido. Embora que o piloto que está na estação de controle, ele possa intervir a qualquer momento. Eu identifiquei aí com alguns triângulos coloridos, só porque a gente, ao longo da apresentação, a gente linka com o tipo de solução que foi adotada para atender aquele requisito. Bom, os comprimentos dos trechos podem atingir 350 metros, desculpa, 350 quilômetros. Então, isso acaba sendo um requisito também para o nosso projeto. Também, um outro requisito é que as imagens devem ser obtidas tanto no espectro visível como no infravermelho, porque no infravermelho aparece a... é possível detectar diferenças de temperatura, ou seja, pontos quentes, pontos de mau contato, pontos com deterioração, que estão próximos de dar defeito. Então, dá para antecipar esse defeito. Outra coisa, outro requisito é a transmissão de vídeo, desde a aeronave até a Ground Control Station, a estação de controle em solo, em tempo real. E também tem um outro requisito, que ele é bastante severo, que é o fato de que o VANT, o AV, ele deve voar próximo à linha de transmissão para obter os detalhes. Então, voar próximo é complicado, porque o voo tem que ser de maior precisão. O planejamento do voo tem que ser de maior acurácia e também a capacidade da aeronave cumprir o plano de voo também tem que ser muito boa. Então, isso é uma restrição bastante forte. E outros requisitos de confiabilidade, os requisitos de confiabilidade são os dominantes na regulamentação publicada pela ANAC. Em termos de diretrizes, primeiramente nós temos que trabalhar com uma fundamentação teórica, porém, por outro lado, nós precisamos de soluções pragmáticas. Então, nós trabalhamos com protótipos experimentais, que são uma sequência gradativa de complexidade colocada em cada passo, para que a gente possa atingir o objetivo ao final do desenvolvimento. Dentro dessas diretrizes, eu coloco aqui também como um requisito colocado por nós mesmos, é a redução dos riscos de desenvolvimento por uma questão de otimização do próprio tempo e recursos do projeto, para atingir os objetivos. Também, dentro dessas diretrizes, nós sempre pensamos que poderemos, se tratar de universidade, centro de pesquisa, a gente espera, a gente sempre espera que surjam soluções inovadoras. Então, é uma diretriz do nosso projeto. E também, que esse projeto seja feito olhando para frente. Lógico, nós somos uma universidade, centro de pesquisa, mas nós temos que pensar que nós vamos fazer um projeto para não terminar quando o projeto de P&D for encerrado. Nós queremos fazer um projeto que dê início a um processo industrial e que vá realmente ser útil para a inspeção de linhas de transmissão do sistema elétrico brasileiro. Bom, falar um pouquinho do sistema de imagemamento, que é o núcleo do nosso esforço, porque ele está na razão de ser desse projeto. Então, o que a gente definiu para definir o sistema de imagemamento, a gente estabeleceu uma zona de exclusão, vamos dizer assim, uma zona muito próxima à torre, para evitar que a gente tenha esse tipo de acidente. O acidente do avião, da aeronave, chocando com a linha, chocando com a torre. Então, tem uma restrição dessa natureza. Além disso, nós definimos uma zona de atuação do sensor da câmera de infravermelho, infra-red, como está colocado ali. O que tem que ter, naturalmente, uma distância D2 maior do que aquela primeira D1, para que fique fora da zona de exclusão. Aquela primeira zona, nós estamos falando aí de 20 metros, coisa desse tipo, de raio. Nesse caso aqui, o D2 é da hora de 40 metros. Então, é perto da linha. É perto da linha. O voo tem que ser de precisão. No visível, a gente fica mais confortável e a gente pode voar a 100, 200 metros, que os sensores, eles são suficientes para atender a nossa necessidade. Então, a composição final aí dessas zonas, é aquela central, que é de exclusão. Note que as imagens no espectro visível, que é o cinza, o meio azulado, e o IR que está no amarelo, elas também estão representadas aí, fazendo essa composição final. Note que se a gente voar, como é a nossa intenção, com os dois sensores, tanto a câmera operando no espectro visível, quanto no infravermelho, nós temos que voar naquela parte amarela, que não é coincidente com a mais interna. Então, aqui a gente está fazendo um estudo e já começando a cumprir com o requisito, que foi colocado inicialmente lá no triângulo amarelo. Agora, as plataformas. A necessidade de cumprir alguns requisitos de plataforma. Primeiro, a gente precisa atender o comprimento da linha de 350 metros, para atender o requisito que a gente sinalizou como vermelho lá no início. Outra coisa, o Vant voa próximo da linha, senão ele não consegue obter detalhes suficientes para ele ser útil. A imagem tem que ser boa, de boa qualidade, tem que ser útil, porque o inspetor está acostumado com boas imagens, com a imagem do helicóptero tripulado. Então, a imagem tem que ser boa. Então, com isso a gente está tentando atender ao requisito verde. Por isso que nós decidimos, no início do projeto, gerar duas frentes. Uma frente para a operação com asa fixa, que é o avião convencional e que a gente nucleou lá no ITA, e uma outra frente, que usa a asa rotativa, que está nucleada no Instituto César, para que a asa fixa cumpra com o requisito que está sinalizado em vermelho e o asa rotativa esse do verde. Quer dizer, o detalhe realmente a gente só vai conseguir com a asa rotativa. Porém, para conseguir a cobertura de tantos quilômetros de linha com eficiência, a gente precisa da asa fixa. Essa que foi a decisão inicial. É aquela solução que nós estamos perseguindo. Que é um projeto, é um sistema multiplataforma. Ele não tem só uma plataforma, ele não tem só uma asa fixa, ou ele não tem só a asa rotativa. Ele tem os dois. Bom, e aí a gente trabalha com protótipos em asa fixa, visando obter longo alcance de cobertura. E trabalhamos com o projeto de aeronaves próprias. E também com aeronaves de mercado, airframes de mercado. Com motor dois tempos, mas estamos visando também alguma solução com motor elétrico. Esse é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, nós queremos explorar soluções. E com isso a gente está buscando atender esse requisito sinalizado em vermelho. Bom, esse é o primeiro protótipo que a gente trabalhou. Ele usa uma plataforma comumente utilizada para aeromodelo, que é um Cessna em escala. Mas tudo que tem dentro dele é uma eletrônica e um sistema de imagemamento que já é do VANT. Até uma vez um colega questionou, fez assim, Puxa, mas vocês estão fazendo um projeto de VANT e estão usando a plataforma do aeromodelo. Aí eu até comentei com ele que, no ano passado, eu estive numa conferência nos Estados Unidos, de VANT, uma conferência muito grande, a conferência mais importante dessa área, que tem no mundo, uma vez por ano. E eu vi um aeromodelo igual esse, num stand. E aí eu fui me interessar para ver qual que era a ideia, porque ali é muita indústria, oferecendo já os produtos. E aí foi que eu conversei com o cara da NASA, que estava desenvolvendo um sistema para fazer o Sense and Avoid dos VANT no futuro. Ou seja, é um tipo de solução, é uma mesma plataforma que o pessoal da NASA está utilizando para desenvolver os sistemas dele. Então não há demérito nisso. Dá para vocês observarem ali, embaixo da aeronave, desse lado direito, que tem um gimbal, uma plataforma, uma torreta, que alguns chamam, uma plataforma giroestabilizada, com apontamento e com uma câmera. Nesse caso, só como é visível. Aqui também, nessa primeira implementação, eu coloquei esse slide para ilustrar qual é a imagem que o piloto, na estação em solo, consegue acompanhar para poder atuar na aeronave, verificar se ela está cumprindo o plano de voo. Porque aquele plano de voo, que está com aqueles pontos em rosa, aqui eles são os chamados waypoints. Aquilo foi programado em solo para que o vante cumprisse com aquela rota. Aí a rota real, na medida da precisão dos sensores que estão no vante, também vai ser representada, ele vai poder ter uma percepção se o vante está ou não cumprindo com a rota programada. Então aqui tem um videozinho para ilustrar um ensaio que a gente fez com esse... com esse protótipo. Essa parte inicial, ela faz menção aí ao nosso patrocinador e faz também menção aos parceiros. A Asa Branca é o grupo que a gente criou para atender essa necessidade. E aí começa então a operação. Veja que é uma operação de campo, né? Seja nesse caso ou seja em outros casos que a gente também está trabalhando, essa parte da operação ela é inevitável. Tem que ir para campo, montar a aeronave. Quanto mais fácil ela for de montagem, quanto mais facilitada for a montagem dela, melhor porque ganha esse tempo, faz alguns ajustes antes de poder efetivamente fazer o voo. Nesse caso, dá um pouco mais de trabalho por ser um aeromodelo, por ser uma plataforma que não está visando economia de tempo. Pelo contrário, é uma plataforma de robistas, né? Então, essa é a estação de controle em solo no status que ela se encontrava aí nessa etapa do projeto. Essa é uma percepção aí do monitor da estação de controle para o piloto poder fazer a operação da aeronave. uma demonstração da possibilidade do recolhimento da câmera, né? E também do controle dela. Esse motor dessa aeronave foi instalado em um motor de 5 HP, embora aqui a gente está imaginando que a gente vai precisar de umas três vezes mais motor para os aviões que estão sendo finalizados. A gente pode considerar o seguinte, que você tem um piloto em solo, mas você também tem um inspetor em solo, que com o monitor próprio pode fazer a operação e o controle em tempo real do apontamento da câmera, o zoom e tudo isso, né? E até marcar a posição, né? Geo-referenciada do defeito que ele eventualmente tenha observado. Então, é o voo real da aeronave sendo comunicado para a estação em solo, né? Isso. Isso foi só para ilustrar um pouquinho o trabalho que a gente está fazendo, né? Nessa área. Esse é um protótipo seguinte, é aquele com o qual a gente está trabalhando agora, já estamos na fase de fazê-lo entrar em voo também. Que já é um protótipo um pouco diferente, já é um pouco mais profissional, ele já é um VANT. Ele é um VANT com 3,30 metros de envergadura de asa, né? Ele tem uma cauda em V invertido com aquele boom ali que vocês podem observar aquelas barras pretas. O motor dele é atrás, ele é uma configuração diferente também, ele é um pusher. Isso dá uma facilidade adicional que é liberar a parte dianteira da aeronave, da hélice e melhorar para a câmera fazer o imaginamento. Esse é um protótipo que está na sequência, ele é maior, ele tem quase 4 metros de asa, né? Também foi um projeto próprio. Ele deve entrar na sequência. Esse aí é um primeiro protótipo. Veja que ele ainda tem os cantos ainda, ele não está arredondado, né? Para ele ficar arredondado, nós já estamos fazendo os moldes, né? Porque essas construções são em material composto. E nós temos também o protótipo de asa rotativa que eu vou deixar para o César comentar, para o Henrique comentar depois, que é o trabalho que está sendo feito no César. Mas eu só estou fazendo menção a ele agora para mostrar como a gente está cumprindo com o requisito do Triângulo Verde que ele vai obter detalhes da linha, né? Muito bem. Mas um gargalo muito importante nesse projeto é o sistema de comunicação. Imagina você tendo uma antena na estação de controle em solo e o VANTE voando a 100 metros do solo ou menos. a uma distância muito grande. A comunicação é inviável. A comunicação nesse caso é possível para esse teto, né? Para esse flight level ela é possível até 2 km no máximo nessa altitude de voo. E 2 km se a gente tiver que fazer cobertura de 2 em 2 km isso é péssimo. Isso é inviável, né? Do ponto de vista logístico do ponto de vista operacional. Então é isso que nós estamos tentando ilustrar ali, né? Que na linha divisada em Line Off-Sight o sistema não consegue cumprir com o requisito de fazer a transmissão de vídeo em tempo real nessas distâncias previstas que é o azul mais claro. Então tem um X vermelho para dizer que desse jeito não dá. E que ele seja também um RPAS ou seja ele tem um plano de voo já pré-programado porém o piloto está na linha o tempo todo também é inviável. Então tem um X vermelho que é essa solução que é a solução básica, né? A trivial a imediata ela não atende a nossa necessidade que é a estação de controle em solo com a parte de vídeo e a parte de comando em controle que é o C2 que a gente referencia ali comunicando com a aeronave com a aeronave. Então o que a gente está propondo e que a gente está experimentando é uma solução por isso que a gente fala que ele é multiplataforma um sistema multiplataforma a gente está usando um balão um balão eu vejo como a história dá voltas e volta no mesmo lugar nós estamos utilizando um balão um balão ele é referenciado um balão cativo para fazer a operação como repetidora aí alguém fala mas por que você não faz a repetidora através do satélite porque é muito caro um canal de satélite você transmitir vídeo é caríssimo para a rede globo e para outras potências da área de comunicações tudo bem mas para uma empresa que está usando isso como algo acessório para fazer uma parte do processo de manutenção não dá então a gente tem que ser autossuficiente e não gerar mais custos para a empresa então a gente usa um balão cativo esse balão ele está vinculado a estação em solo ele nos permite que a antena da estação em solo não fique propriamente no solo mas possa atingir altitudes de 100 150 200 metros com esse tipo de solução aí faz a repetidora e com isso a gente consegue a transmissão atingir várias dezenas de quilômetros fazendo a transmissão em vídeo em tempo real então agora a gente consegue cumprir com o azul claro e também com esse azul mais escuro que é manter o link de comando e controle ativo o tempo todo que é só complementando aqui que é o que a gente chama de solução beyond line of sight que é além da linha divisada geométrica digamos assim ou de comunicações então a gente tem o LTA é a sigla em inglês do mais leve que o ar o lighted in air embora ele seja preso ele não é um dirigível ele é cativo porque a gente não precisa que ele se mova a gente precisa só que ele faça a retransmissão mas veja que aí vão surgindo as inovações como essa solução que está sendo proposta e até já foi solicitada a patente vai surgindo a solução e vão surgindo sobre o produto das soluções a solução é a utilização do balão como um relay de comunicação para link C2 e link de vídeo mas também a gente descobriu a gente teve a percepção de que ele poderia ser usado como um pseudo-vante para facilitar testes porque no início do desenvolvimento os testes podem ser muito arriscados e as falhas podem ser podem significar a inviabilidade do projeto dado o custo dos equipamentos que estão embarcados então do ponto de vista de comunicações a gente pode fazer uma validação do link de comando e controle além beyond line of sight e também validação do link de vídeo nessa mesma condição por isso que a gente coloca ali que essa solução permite que a gente cumpra todos os requisitos com aquelas cores ali e a redução dos riscos de desenvolvimento que é uma diretriz do projeto que a gente mencionou depois também está coerente com esse tipo de solução que a gente está utilizando então só como exemplo de teste de validação a gente tem ali do lado esquerdo acima o setup real o que é o setup real base convencional a estação de controle fixa no solo claro normal onde você tem um receptor por exemplo de vídeo e o vante que está se movendo está voando onde ele tem o transmissor de vídeo está ilustrado aqui na figura de cima o setup de teste aparece a condição invertida onde o link continua sendo testado só que o que está no balão é o transmissor e ele está fixo e a parte móvel que seria a estação de controle no tal receptor está dentro de um carro que está se movendo então reduz muito o risco e testa o link do mesmo jeito aqui é só uma foto desse tipo de operação ali é o balão cativo que a gente está utilizando tem uma carga paga ali com uma antena para transmissão de vídeo e do lado direito aqui tem a estação móvel que é o carro com as antenas para fazer essa comunicação e esse ensaio que a gente propôs aí então eu vou só concluir assim resumidamente e dizer de novo que trata-se de uma aplicação de alta complexidade é difícil fazer isso que a gente está se propondo a fazer mas é por isso que um projeto como esse está em uma universidade que é para que ele seja explorado ao máximo em nível de suas soluções nós temos requisitos severos para o sistema de majeamento que vocês sabem muito bem porque a qualidade da margem tem que ser muito boa e por aquelas imagens das zonas vocês viram também que a gente vai ter que voar muito próximo da linha por isso que os requisitos são severos ah mas não tem um sistema de majeamento que permita que você voe a 200 metros 500 metros não tem mas só que ele pesa 50 quilos a gente não vai fazer não vai conseguir levar isso com um vante pequeno vai ficar muito operacionalmente aí vamos dizer vai ficar inviável também requisitos muito severos para o sistema de comunicação pelo fato de que o vante tem que voar muito longe e muito baixo e que foi a solução do balão que a gente está validando e que de fato como conclusão a gente chegou numa solução que ela é multiplataforma mas continua sendo de baixo custo utilizando asa fixa asa rotativa e o mais leve que o ar para cumprir com os requisitos que foram colocados inicialmente e ainda também a gente gerou uma metodologia de teste que usa o balão para fazer validação do sistema de comunicação eu quero agradecer a atenção de vocês obrigado mesmo aí pela pela presença pela audiência e estou passando a palavra para o Henrique para ele falar um pouco da parte do César lá dos rotativos muito obrigado obrigado professor bom gente professor Adabo acho que já explicou bastante sobre o projeto eu trabalho eu conduzo essa pesquisa pelo lado do César que é o Instituto de Inovação e inovação não é fácil inovação é legal mas ela não é fácil é bom trabalhar com inovação porque sempre a gente está fazendo coisas novas coisas que estão na frente do mercado e quando a gente está trabalhando na frente do mercado a gente tem que ter um olho no peixe e um olho no gato porque as vezes aquela pesquisa que a gente está desenvolvendo ela pode se tornar inviável por outros produtos que estão entrando no mercado e a tecnologia desenvolvendo em paralelo o tempo que a gente leva para desenvolver o produto as vezes ele pode ser maior do que o tempo de um concorrente colocar um produto no mercado então quando a gente trabalha com inovação não basta a gente entrar no laboratório fechar a cara e fazer coisa nova a gente tem que estar o tempo todo com a cabeça para fora da barraca e olhando tudo que está ao redor e vendo o que está sendo lançado o nível em que nível que está sendo lançado e questões de custo e questão do que se propõe então quando a gente iniciou esse projeto e o César assumiu o desenvolvimento dessa aeronave de asa rotativa o primeiro ponto foi ir ao mercado buscar soluções que atendessem aos requisitos do projeto os requisitos já foram bem colocados pelo professor Adabo mas a gente repete algumas coisinhas aqui o ponto mais crucial para a gente é que a gente precisava de ter uma aeronave de asa rotativa ela é muito menos eficiente que uma aeronave de asa fixa e o payload é algo muito complicado então uma aeronave como essa que é um aeromodelo de mercado na ordem de mil dólares ele é muito tranquilo de se operar de fazer um controle porém ele nunca vai conseguir levar uma câmera de infravermelho ele nunca vai conseguir ter duas horas de autonomia que é o requisito do projeto então a gente tem que trabalhar com plataformas mais robustas se eu for partir para plataformas robustas como o professor estava explicando no começo da apresentação dele eu vou me esbarrar no custo então não adianta eu colocar uma aeronave do tamanho de uma aeronave real se com a aeronave real eles já fazem a inspeção hoje então a gente precisa de reduzir o custo a gente não vai estar inovando então nesse caso a gente é optou fez um opa tá aqui a gente fez uma pesquisa bem extensiva no mercado de Vants verificamos todas as soluções existentes em que níveis que atendiam e a gente partiu para uma solução lá dos Estados Unidos chamada Rotomotion SR30 esse modelo é um ele com o Excel que já está em operação eu vou pôr um videozinho amador que foi o que fiz é muito mal feitozinho mas desse cara operando mas esse SR30 ele já está operando a gente já consegue adquirir imagem a gente já faz inspeções de linhas de transmissão aquela que o professor falou do triângulozinho verde aquela que é mais detalhada a gente trabalha com no máximo dois quilômetros de autonomia que é uma distância suficiente para a gente atender até três torres e esse cara ele tem um payload de sete quilos como ele tem um payload de sete quilos a gente carrega câmera nele a gente vai fazer tarefas de inspeção mas uma pessoa mal intencionada pode colocar sete quilos de explosivo lá dentro e fazer um atentado terrorismo e por conta disso a regulamentação desse equipamento ela é complexa não é fácil importar esse equipamento a gente tem toda uma burocracia ele é considerado um equipamento bélico a gente não é considerado um equipamento civil muito embora o nosso uso seja completamente civil então a gente daqui a pouquinho eu vou mostrar como que a gente está fazendo para driblar um pouquinho essas essas dificuldades então vamos ver se vai tocar o vídeo vê se clicando na imagem ele toca o vídeo é isso é o vídeo ele está sem áudio é um vídeozinho que eu produzi rapidamente só para ilustrar para mostrar para a gente ter alguma coisinha também para vocês verem equipamento eu não trouxe ele para cá porque é complexo a gente ele não vai como bagagem de mão igual esse aqui aí ele já está operando essa é uma imagem que a gente tinha há um ano atrás a gente já fez algumas mexidas no sistema de visão a gente consegue um detalhamento já bem mais interessante mas aí já dá para ver que com esse nível de detalhamento a gente já enxerga as cadeias isoladores conseguimos enxergar a estrutura da torre verificar se tem oxidação e outras coisas desse tipo bom o vídeo não sai muito disso depois a gente eu posso disponibilizar ele eu vou adiantar para a gente não esbarrar no tempo aqui da apresentação e o professor Adabo está aqui também que daqui a pouco a gente vai abrir para a participação de todo mundo então quando a gente está desenvolvendo um sistema adivante a gente tem que tratar com vários subsistemas e como eu disse ficar sempre esperto com o mercado que está acontecendo ali então o frame o cara que está ali no centro vamos dizer assim essa parte física dele a parte que voa esse cara ele já é comodity ele já é facilmente encontrado no mercado como a gente para o tipo de aplicação que a gente precisa para aeronaves de asas rotativas a gente percebeu que não vale não é tão necessário o desenvolvimento desse cara a gente tem alguns frames que são a combustão como o SR30 que a gente estava mostrando que a gente consegue ter autonomia o frame que o SR30 usa é um Excel é também uma plataforma de mercado ela pode ser adquirida somente a plataforma existe uma plataforma da Bergen que é bem interessante para a gente também e existem helicópteros com turbina que tem um pouquinho menos de vibração mas nós decidimos não desenvolver o frame vamos trabalhar o frame sempre com solução de mercado o sistema de guiamento e controle eu vou deixar para falar por último dele que para mim ele é o que merece um destaque melhor mas aqui eu vim para o sistema de comunicação que a gente utiliza na solução do SR20 esse cara é um sistema wi-fi ele é igualzinho um AP a diferença é que ele é de 1 watt ele é de 5 watts desculpa ele não é de 500 mili watts como os APs domésticos que a gente usa aqui então com isso a gente consegue ter um alcance em linha visada de até 2 km e conseguimos transmitir por ele inicialmente tanto o vídeo quanto o controle o sistema de visão que está aqui de imaginamento que está aqui no meio o que é utilizado no SR30 é uma câmera analógica comum e um sistema de decodificação de imagem em tempo real uma placazinha embarcada que roda um Linux embarcado e ela faz essa decodificação ela pega essa imagem analógica transforma ela em em streaming em vídeo digital e faz um streaming nele por internet é legal? é porque a gente já tem digitalização embarcada lá em cima então a gente pode inclusive fazer tratamento de imagem fazer reconhecimento automático de alvos tirar as imperfeições os ruídos mas por outro lado a gente onera o sistema de transmissão como eu estou fazendo streaming vocês sabem que streaming é pesado eu estava ali dentro da gaiolinha da Viva na hora do almoço e a gente estava verificando lá os dados aqui do evento aqui do pavilhão toda a estrutura então quando abre os palcos antes de abrir os palcos a gente vê que tem um nível de download gigantesco o nível de recepção de dados e o envio de dados daqui pra lá está quase zero lá embaixo quando abrem os palcos e começam a fazer os streamings o upload é muito maior do que o download nesse momento o nível de upload aqui de dentro é muito maior do que o índice de download porque o vídeo fazendo streaming ele é pesado ele é carregado é muito dado quando eu coloco isso no meu veículo se eu aumentar bastante a resolução se eu quiser captar uma imagem HD por exemplo eu começo a onerar o sistema de transmissão então eu começo a ter latências então até num voo experimental que a gente fez uma vez eu coloquei um vídeo de alta definição e fomos fazer um pouso automático só que nesse pouso automático eu tinha que enviar algumas informações durante o pouso essa minha informação demorou mais de 5 segundos pra chegar no helicóptero por causa dessa latência e aconteceu um acidente o bicho foi foi pousando e passou do chão mas a gente conseguiu depois se recuperar não teve prejuízo muito grande mas é um ponto que a gente acabou então mudando essa solução atualmente a gente está até concluindo agora conclui semana passada essa transmissão a gente não não está fazendo mais a decodificação da imagem no helicóptero mas transmitindo a imagem analógica como uma imagem de TV como uma transmissora de TV mesmo normal e a gente recebe essa imagem analógica usa uma placa de captura e aí sim a gente faz o tratamento digital e a gente faz streaming inclusive para utilizar a mesma solução de Ground Station que a Rotomotion já nos forneceu então para a gente não era interessante também a gente não tinha tempo hábil para desenvolver uma outra solução de Ground Station então eu pego o vídeo em terra faço a aquisição dessa imagem e faço um streaming da mesma forma que o helicóptero estaria fazendo lá de cima só que eu estou fazendo esse streaming aqui da terra então é muito mais tranquilo para mim e a questão dos sensores o SR30 ele não tem sensor de colisão ele não tem sensor de solo ele não tem barômetro a única informação de altitude é feita pelo GPS isso funciona muito bem nos Estados Unidos onde ele foi concebido mas o nosso sistema de GPS do Brasil não é igual ao sistema de GPS dos Estados Unidos então já experimentamos problema um dia que estava um tempo mais nublado a gente perdeu o sinal do GPS e ele foi embora quase chegou lá na lua a gente teve que chavear para o manual e resgatar conseguimos resgatar ele mas ele perdeu a informação e como ele só utilizava a informação de GPS para obter altitude foi um problema sério para a gente e o sistema de guiamento e controle esse sim é o sistema mais importante eu acho que aí se encontra a inovação por que? o sistema de guiamento e controle é onde está toda a inteligência do cara é um sistema embarcado que tem que dele como a gente está colocando por mais que o sistema ele não necessariamente seja completamente autônomo o sistema como todo a gente pode mas ele tem que ser capaz de se manter e de navegar para os waypoints de forma autônoma inclusive de levantar voo e pousar mas esse requisito não é tão crítico assim porém ele precisa de se manter e para fazer isso a gente precisa de ter processamento de tempo real a gente precisa de ter muitos sensores e quando a gente iniciou o projeto não existia muita coisa e o custo do SR30 também 90% do valor do custo daquele equipamento estava nessa unidade de controle e ele só se torna um equipamento bélico uma vez que a gente importa ele com a unidade de controle que o torna autônomo então nós percebemos que a gente poderia desenvolver esse sistema no Brasil e a gente começou a fazer esse desenvolvimento já estamos bem avançados nele esse projeto ainda vai até julho acho que até lá a gente termina até ali no stand da área de oficina estava um simulador já sendo controlado por um sistema autônomo da gente então a expertise do César a gente fez uma palestra antes de ontem sobre sistemas embarcados e é a área que a gente mais desenvolve lá dentro por isso a gente percebeu que era onde a gente poderia dar um desenvolvimento a mais no projeto e com o sistema de guiamento e controle feito por a gente a gente nacionaliza essa tecnologia e o principal a gente pode utilizar sistemas próprios a gente não precisa de ficar dependendo só dos sensores que já vieram previamente programados por aquele cara então um sistema de controle ele precisa de eu vou voltar um pouquinho ele precisa de ter um sistema de sensores a primeira coisa que ele funciona então pra gente ter a atitude do helicóptero da aeronave ou seja saber em que posição ela se encontra nos três eixos no X, Y, Z eu preciso de fundir diversos sensores então a gente utiliza giroscópios acelerômetros e magnetômetros a informação desses sensores em conjunto mais o ruído que esses sensores causam e sem contar que quando ele está sofrendo alguma ação em um determinado eixo isso também gera interferências nos outros então a gente tem uma complexidade grande a gente precisa de fazer um tratamento digital de sinais bem interessante a gente usa filtro de calma pra tirar os ruídos a gente faz essa fusão dos sensores e consegue obter aquela posição isso é uma coisa bem complexa ela não é simples e uma plaquinha de inercial dessa que a gente utiliza custa na faixa de 600 dólares e quando eu diz um olho no peixe um olho no mercado a gente tem uns drones como esse aqui que tem um arduino que tem a plaquinha inercial que faz a mesma coisa que essa nossa propõe com tudo isso pronto open source custa 800 dólares tudinho uma plaquinha dessa só a placa inercial nossa custa 600 dólares uma plaquinha de arduino com inercial custa 200 dólares já com software tudo rodando mas é onde que a gente tem que entender o que uma coisa se propõe a fazer uma coisa é você ter um faça isso você mesmo um do it yourself uma coisa é você ter um veículo que vai ser usado numa inspeção numa empresa que vai correr risco ali voando próximo de uma linha de transmissão então é aí que está a diferença então quando eu trago aqui um dronezinho desse de 800 doses é para mostrar aqui a gente opera esse cara a gente precisa de entender como ele funciona porque que os caras fazem isso tão barato mas aí aonde está a diferença então lá do Cesar a gente consegue durante esse projeto trabalhar com isso esse outro veículo que está aqui ele é só para teste então eu não vou pegar aquele veículo Excel que tem 7 quilos de payload e custa caro para me colocar a minha plaquinha que eu estou desenvolvendo agora eu estou fazendo teste a gente usa os elétricos são mais fáceis de controlar para fazer os testes e depois a gente migra a solução para lá então essa noticiazinha que aconteceu um fato ocorrido ano passado ano retrasado é mais um ponto que mostra porque que é interessante a gente desenvolver o nosso sistema de controle e não ficar dependendo do GPS o pessoal lá de Israel não é Israel não o pessoal do Irã o pessoal do Irã conseguiu abater uma aeronave um Vant militar dos Estados Unidos mas é interessante eles não abateram eles conseguiram pousar um Vant alguém já ouviu falar dessa história sabe como foi? eles hackearam o sistema de GPS começaram a enviar informações falsas de GPS para o Vant o Vant confiou que ele estava naquela altitude e foi descendo eles conseguiram fazer o Vant pousar somente hackeando informação de GPS então se a gente usar uma solução dessa a gente está todo mundo conhece a solução quando a gente está fazendo a nossa solução eu posso fundir novos sensores como na nossa solução a gente está usando barômetro para ter noção de altitude a gente não fica dependendo só do GPS sistema de visão para não depender da localização apenas pelo GPS a gente tem o desaprocessamento de imagens para fazer isso também e dessa forma a coisa acaba funcionando melhor bom era isso eu acho que o professor Adávio explicou bastante sobre as histórias do Vant deu para mostrar um pouquinho o que a gente anda fazendo e a gente ainda tem um tempinho para a participação de vocês e abrir agora um bate-papo estamos abertos aqui é a foto do Recife Antigo onde está o César onde está a matriz do César que hoje também está em Brasília aqui em São Paulo em Curitiba e em Sorocaba alguém quer fazer uma participação Olá meu nome é Gerson agradeço as informações que vocês passaram para a gente e o uso do elétrico desse Vant de propulsão elétrica existe essa ideia de se fazer ou não? elétrico é isso? é não sim esse cara aqui é elétrico e esses multicópteros também são sempre elétricos a gente tem um problema quando a gente não tem a restrição que a gente tem esse projeto de ter um voo de duas horas de autonomia que é o tempo que se gasta para fazer uma inspeção que pode se gastar uma inspeção o elétrico ele é até melhor ele é mais estável ele é mais leve ele atende mais rapidamente aos comandos porém a gente tem um limite que se você a gente pensa assim é só colocar um monte de bateria mas se eu pôr mais bateria eu estou aumentando o peso aí eu diminuo então essa equação ela não zera não adianta eu colocar baterias grandes que ele não vai ficar mais tempo lá o máximo que eu consigo é ter 15 minutos de autonomia eu estive em uma feira também lá em Paris no Aerocetro verificando outros vantes elétricos que estão aí pelo mundo o máximo que eu já vi ali foi de autonomia de meia hora os caras dizem que ele faz meia hora então com a bateria no máximo novinha carregada pela primeira vez ele fica meia hora então e sem carregar uma câmera de infravermelho que sozinha pesa um quilo legal uma alimentação baseada em eletromagnetismo assim não existe possibilidade não né ah você diz tipo um near field né você transmitir bom é quer falar um pouquinho professor você diz tirando a energia da própria rede sim de forma de repente eletromagnética né e energizando e mantendo ou montar pontos né em que naquele ponto ele passaria e pegaria uma carga e manteria olha eu vi uma solução é bom é literatura eu não vi ao vivo tem uma solução de um vante só que é um vante pequeno é um asafix é um avião um aviãozinho aquele avião devia ter o que é eu não vi ao vivo pela foto só mas deve ser alguma coisa meio metro acho que não tem um metro de asa um avião pequeno ele vai voando deve voar muito lento provavelmente e ele ele vamos dizer assim ele ele pousa pousa é um termo forte mas ele pousa em cima da linha ele se pendura na linha ele fica como se fosse num ganchinho e ali ele recarrega a bateria depois quando a bateria estiver recarregada libera o ganchinho e ele quando ele cai ele já cai com o motor já liga o motor instantaneamente e já consegue não bater no chão e vai voando existe essa solução quer dizer eu na literatura tem para essa finalidade nossa muito difícil disso ser viável porque aquela solução estava usando a rede para recarregar um vante com uma finalidade digamos assim muito menos profissional do que a nossa nossa finalidade vai requerer levar uma carga paga no caso do asa fixa de 7 quilos pelo menos 7 ou 8 quilos só de carga paga então o peso do avião ele é bem grande não é inviável e a velocidade dele também 80 km por hora 70 senão ele cai né para chegar assim é inviável né mas existe o que você pensou é uma coisa que existe oi alô alô oi oi boa tarde meu nome é Figueiras eu sou da Amazônia sou de Belém do Pará né e lá nossas distâncias são assim gigantescas você falou que o custo é de mais ou menos uns 800 dólares a placa eu queria saber duas coisas na verdade três quanto sairia se um fazendeiro por exemplo quisesse comprar um vante desse ao invés dele mandar pelas suas terras é estradas com estradas bloqueadas com é estradas de terra por causa de chuva tanto ao lado se ele quiser mandar sei lá mantimentos quiser mandar situações críticas mesmo né quanto custaria para esse fazendeiro quem precisaria ter autorização para poder usar isso né e sobre a questão das linhas de transmissão o campo magnético dessas linhas até que ponto ele interfere na operação desse vante e também a mesma ideia para circuitos de internet via rádio em longas distâncias ok então são três né sobre a interferência sobre o uso em fazendas começar com o uso das fazendas é interessante existem um milhão de muitas aplicações de vantes não só para a inspeção de linhas de transmissão a gente tem inclusive conversando com o Daniel falou antes de ontem na palestra do César sobre os sistemas de inspeção de sistemas de irrigação que a gente trabalha lá no César então a gente também está verificando a utilização de vantes para essas aplicações agora para essa aplicação específica que você coloca no qual ele precisa levar o mantimento eu acho que a gente ainda está um pouco cedo para chegar nisso por quê? questão da carga paga eu consigo 7 quilos com um cara desse os aviões com a envergadura maior coisa de 50 quilos 40 quilos de payload é para ter uma ideia a ave brás aquela empresa brasileira de São José dos Campos que ela tem muita afinidade com a área bélica ela nos últimos anos desenvolveu também um projeto de vante o vante da ave brás ele tem uns 10 a 12 metros de envergadura de asa ele não é pequeno não é um vante militar eu acho que ele não está pronto mas é um projeto que está em andamento e tem algumas características que a gente pode mencionar porque são especificações divulgadas abertamente o vante da ave brás ele tem um peso máximo de decolagem da ordem de 600 quilos 600 quilos o peso máximo tudo o avião combustível tudo e a carga paga dele 150 quilos para você ter uma ideia do porte da aeronave que a gente está falando uma aeronave de uns 10 12 metros de envergadura de asa a quanto ele custa eu não sei ele ainda não é um produto não sei quanto ele vai custar aí aí eu estaria chutando muito só responder o nosso tempo está acabando acabei de ver que o stream vai ser fechado quando a gente fala de 800 dólares são aplicações do it yourself aplicações para hobby você consegue no máximo colocar uma GoPro uma camerazinha pequena para fazer um voo e fazer alguma filmagem de 10 minutos quando a gente chega nesse nível das aeronaves que a gente está utilizando na chest já é um outro patamar quando a gente chega nesse nível de aeronave para poder carregar uma carga com certeza o patamar deve ser muito maior ainda eu vou pedir para vocês eu e o professor vamos ficar aqui do lado do palco ainda respondendo as dúvidas a gente tem mais um minuto é isso? a última perguntazinha é que ficou faltando ainda um pedaço dele a gente fala aqui depois só um comentário eu assisti no palco principal eu não lembro quem era exatamente ele falou que na África eles estão desenvolvendo até esses drones para levar medicamentos porque lá a distância são um comentário acho que chega até 10 quilômetros e 2 quilos de carga e estão desenvolvendo eu não sei exatamente mas a minha pergunta é você está usando os helicópteros a combustão e eu quero saber a questão da vibração das câmeras como vocês estão tratando isso se ele é está eu sei que o elétrico é bem mais estável mais fácil queria que você comentasse um pouco sobre isso essa pergunta é ótima a gente passa muito apuro com isso a questão da estabilização a gente não consegue no caso do elétrico ele vibra tão pouco que a gente consegue fazer até uma estabilização mecânica nele no caso da combustão não a vibração é muito forte então é por isso que a gente precisa de fazer o tratamento digital e aquela questão que eu estava falando do problema que a gente teve que a gente tinha a imagem digital lá em cima e agora a gente passou a digitalizar a imagem em solo então o tempo que eu gasto para receber a imagem e digitalizar e fazer a estabilização da imagem hoje é um problema para mim então hoje eu até me limito um pouco o meu tempo real eu chego a ter 300 milissegundos de atraso na imagem para poder ter ela estável então realmente é um problema agora como a gente trata a gente trata digital a gente tem que tratar ela em software não tem como tratar mecânico então a gente digitaliza a imagem e utiliza filtros que consegue estabilizar mais uma ali eu acho que encerrou bom gente nós estamos aqui do lado muito obrigado pela participação de vocês muito obrigado por acompanhar a gente pela programação de robótica que se encerra agora espero vocês em Recife aqui é a ilha do Recife Antigo onde fica o ponto digital onde está o César espero vocês lá no final de julho obrigado e aí e aí Obrigado.